Bigode Santão, controle é moto, futebol e sanão Um bigodão, 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 não, não Ele é bom, brigadão O de Joãozinho é um enrolão Tá querendo ludibriar A filmar dourado, meu irmão Quem sabe, quem sabe Deixa eu fazer Sou eu Ué, continua o beijo apertado O de Joãozinho Ele tá pensando Que vai levar baguinho na conversa Quem sabe Essa é uma baila mágica Não Não vai deixar Esses caras saírem Ao menos que pagar Sem pagar não sai Quem sabe Quem sabe É um bigode Vem para a costa Vem aqui o abismo Ele queria vir onde? Ele queria vir onde? o 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